Hoje eu estou fazendo bolo de cenoura e pão de milho com goiabada. Um bolo de cenoura que eu fiz. Agora eu vou ter que cortar aqui essa goiabada aqui, pesar. Eu fiz o milho aqui com flocão, era para fazer com mimoso, com a lata de milho verde que eu já bati, já coei a farinha. Coloquei no 5, 10 aqui. Vão ser uma hora e meia dela batendo. Ela está assim porque eu usei foi o flocão e ela é para ser o mimoso, que é a farinha simples, que é a farinha fina, por sinal. Usei fermento biológico, farinha, duas farinhas, dois copos de vinho. Então, duas medidas, todas medidas, um copo de medidores. São quatro colheres de sopa de óleo. Segui a receita de Maurício, do blog dele, Máquina de Pão. Todos que eu já fiz ficaram maravilhosos. Duas colheres de farinha, de farinha de fermento, biológico. Isso aqui foi o que eu usei no bolo. Usei no bolo, usei no bolo, usei no bolo. Sim. Vão aguardar. Isso aqui é um bolo maravilhoso, que a parecida fez. Já está acabando, então já estou deixando ele pronto já. Agora eu vou picar 150 gramas aqui de goiabada. Da goiabada aqui. Tem que medir a tare, colocar. Isso aqui eu coloquei no bolo de cenoura. E é isso aí. Vamos ver depois o resultado. E é isso aí. 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 Um, dois, três. Tem que desligar. Peraí. Deixa eu dar uma desligada. Vamos lá. Vamos lá. Quem aí gosta de rapa de bolo, cenoura ou mel? Uma delícia. Já preparei, já tirei os bolos, já tá cortado, já tá aqui ó, tudo bonitinho. A cor, ó, ficou um espetáculo, ficou muito bonito. E aguardando aqui a massa do pão, olha, crescer. Pra poder assar, tá um cheirinho tão gostoso, vocês não tem noção, tá uma delícia. O cheiro tá muito bom. Então, vê o que vai dar. Esperar descansar, pra massa crescer, pra depois a gente colocar pra assar no ciclo de assar. Já tava fazendo errado aquela hora. Aí que eu, poxa, lembrei. Agora é aguardar, né? Ficar aqui estudando, assistindo as aulas de Marlene Mukai, de Márias, profissional e profissional, né? E vou também, o corte centesimal também, com a Lara Rogeto. Fora as outras aulas também, com o França Salet, que é o Molage. E da Diana de Marque também. Corte e costura. Também sou CMC1. Então, vou aproveitar agora, nesse momento, pra dar uma estudada em todos eles. Estudar é bom, faz bem pra cabeça. Inclusive, essa bermuda aqui, olha. É no corte centesimal. Que foi que eu modelei e eu fiz. Como eu disse, o pau não cresceu muito, não. Porque eu fiz com a farinha errada, mas até que bonito ele ficou. Eu espero que ele esteja gostoso, né? Não cresceu muito, não. Não tem problema, não. O importante é que ele tá gostoso. Vamos ver se eu consigo. Tá, tira ele aqui. Ouvim, tá. Hum, Jesus Cristo. Hum, nossa, que gostoso. Tá, tira ele aqui. Tá, tira ele aqui. Ele ficou fofinho. Hum, nossa. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Hum, hum. Delícia. Hum. Hum. Muito gostoso. Hummm. Muito bom. Não dá nem para falar. Hummm. Nossa. Vocês não tem noção. Hummm. Nossa. Muito bom. Olha. Olha aqui. Hummm. Mas é muito bom. Gente. Vocês não tem noção. Estranha. Gostou demais da conta. Olha aqui. Ficou muito gostoso. Delicioso. Não querenciou muito não. Amanhã vai amar. Vai amar mesmo. Vocês não tem noção. Bom demais. Hummm. Hummm. Que delícia. Muito bom. Bom demais. Eu. Bom demais.